O Paredão O Paredão O Paredão O Paredão E as meninas vingam loucas para escutar esse som E as meninas vingam loucas para escutar esse som Olha e joga na pegada diferente Na pegada diferente É os meninos Isso é calma dos nebóis ao vivo, rapaz Ela joga na peope aí Ela tem barulho subi aí Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu forró vou tocar Dança, 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 sigara Quando eu toco esse meu forró Quando o mundo dança eu vou achando o nó Vem pra cá, vou ficar aí parado Traz em minutinho que mexe até suingado E a curtinho, espancadão Fica na memória e não passa aí Mas ao menos o mito da guitarra E nesse teclado solta a voz Quem quiser curtir, vinha curtir com o swing boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Dança, 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 dança Eu vou tocar meu forró Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou achando o nó Vem pra cá, fica aí parado Traz em minutinho que mexe até suingado E a curtinho, espancadão Fica na memória e não vai sair Mas ao menos o mito da guitarra E nesse teclado solta a voz Quem quiser curtir, vinha curtir com o swing boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Gatinha vem Dança, dança, dança Você não ama mais ninguém Nem te ama Da volta de tu que tá Eu ainda soube mais caro e mais Só acredito no amor Eu só peço tenta mais uma vez Lanças em favor Imagine, raposa tudo em mim Eu tento te fazer feliz Eu tento te fazer feliz Imagine, raposa tudo em mim Eu tento te fazer feliz Eu tento te fazer feliz Uma dança especial E meu parceiro de Nilson Deixa eu ter medo É que você não ama mais ninguém Nem te ama Da volta de tu que tá Eu tento te fazer feliz Eu tento te fazer feliz Imagina em mim, aposto tudo em mim O medo de fazer feliz, o medo de fazer feliz Imagina em mim, aposto tudo em mim O medo de fazer feliz, o medo de fazer feliz Imagina em mim, aposto tudo em mim O medo me faz ser feliz, o medo me faz ser feliz Eu sei que é difícil o hacker se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela tá perdido pra ela me deixar, o tipo eu já sei O carro é minha felicidade, mas só que ela não pode sair das dadas Moro na zona rural, e ela faz a vontade de sempre estar na capital É com a família que ela sei que não me aceita, porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar É com a família que ela sei que não me aceita, porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o hacker se apaixonar, mas eu me apaixonei O pai dela tá perdido pra ela me deixar, o tipo eu já sei O carro é minha felicidade, mas só que ela não pode sair das dadas Moro na zona rural, e ela faz a vontade de sempre estar na capital É com a família que ela sei que não me aceita, porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É com a família que ela sei que não me aceita, porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar É com a família que ela sei que não me aceita, porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital O meu parceiro é o Tio do Palitão Diretamente de cara picuindo, tamo junto meu parceiro É lá do canto, bonitinho, piauí, é Alá, vela, vela Meu parceiro, J.B.S.O. Equipador, J.B.S.O. Tamo junto, meu parceiro, abraço, meu rei Luiz Palitão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher é sleia, minha irmã sou fã A minha rapariga é sleia, 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 sleia Minha mulher é sleia, minha irmã sou fã A minha rapariga, che, 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 vem, é rapariga Rapariga, é rapariga, rapariga, é rapariga, 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 é rapariga Essa não é pra todas, rapariga Eu tenho um A, irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora, o esquema qual é? Eu tenho um A, irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora, o esquema qual é? Minha mulher é slay, minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê, 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 tchê Minha mulher é slay, minha mulher é zan A minha rapariga, tchê, 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 é rapariga Rapariga, é rapariga Rapariga mamãe, rapariga É rapariga, é rapariga É rapariga É pra toda rapariga Eita porrazão Eita porrazão Esse cara dos legóis ao vivo aqui Eita porrazão Eita porrazão Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio prazer me amar Não vai saber o que beber Se esse pio não mata Essa sede, sede que é de nós Amor, só quero ser um pés E vou embora pra ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Se esse pio não mata Nessa sede, sede que é de nós Amor, eu quero um filho seu Aceita a ideia, bebê Para pra ver A gente cresceu Se esse pio não mata E essa sede, sede que é de nós Eita porrazão 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 Joga água no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Joga água no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Nasceu no interior, nascia diferente Todo mundo tá dançado, todo mundo tá contente Nasceu no interior, nascia diferente Todo mundo tá dançado, todo mundo tá contente Toca uma mão e baixa, outra na cabecinha, balança Olha pra cinturinha, tá uma mão e baixa, outra na cabecinha, balança Olha que tchá, 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 toca, toca, pisei pra não dançar Tchá, 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 toca, toca, pisei Joga água no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Joga água no terreiro e a poeira levantou E o piseiro chegam, o piseiro chegam Eu nasci no interior, nascia diferente Todo mundo tá dançado, todo mundo tá contente Joga uma mão e baixa, outra na cabecinha, balança Olha que tchá, 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 toca, pisei pra não dançar Joga água no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Os algarmos no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, meninos chegam Joga água, meu parceiro É isso aí! Joga água, meu parceiro 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 Viva, parceiro, ré, amor Ei, se é você mais também falando de amor Ei, se é você mais também falando de amor Eu sei, eu bebo, eu beijo Eu preciso atender com outra pessoa e esquecer Mas o duro na dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa sempre vai fazer por uma errada Uma delicinha, volta a vida minha Uma delicinha, volta a vida minha Ela decidinha, só você que tinha 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 Ei, meu parceiro, mais fria, só eu não quero meu truco Eu saio, eu bebo, eu piso Eu preciso atender com a trabeção de esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Usar uma pessoa certa e fazer alguma coisa errada Uma delicia, volta, me devia Uma delicia, volta, me devia Era nesse dia, só você dizia 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 Oh, minha delicia, volta, me devia Oh, minha delicia, volta, me devia Era nesse dia, só você dizia Era nesse dia, só você dizia Pela necessitinha, só você que ensina Um abraço pra céu, meu parceiro, quer vir o paredão Alça da Rita, Piauí, tamo junto, meu parceiro Olha minha Pedro Miguel E aí Vamos nessa mão na coxinha Meu parceiro e campos e velha Hoje eu sei lá Toca mais aí Ei, curti o sol e na pegada dos meninos aqui, papai Uau, 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 uau Meu parceiro, meu C3, meu irmão Olha, sem conflito, sem marco Vou ligar meu paredão Chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Peça atenção no vi ano Preste atenção no vi ano Não vi ano que eu vou falar Oh Kika, Kika, Kika! Vai como um bondeção Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Quica, 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 vai, compra o bondeção Quica, 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 com a bola do Paredão Oi, meu parceiro, o Eric do Paredão Tamo junto, meu parceiro Oi, meu parceiro, o Toninho, a C3, tamo junto Olha, sei que o fim de semana, vou ligar, meu Paredão Não vim, 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 não vim O Kika Kika vai como um doceão Kika 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 tomando o paredão O Kika 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 vai como um doceão Kika 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 Joga pra cima, menino Joga pra cima, menino Joga pra cima, menino Joga pra cima, parceiro Cheu, mano lá O povo só morra, rapaz Ô moleque, mó Joga pra cima Que swing Isso é diferente Diferente Nenhum, tê o som Qualquer novidade nova, esse é muito fácil Aqui no piseiro, ninguém vai ficar parado Esse é o passeio, o passeio que ensinei Vou colocar aqui, olha assim Chá, u, lê, e, chá, u, lê Deixa pular, 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 deixa pular Deixa pular, deixa pular, deixa pular, deixa pular, deixa pular, deixa pular É a dança das meninas Que que é isso meu filho? É diferente A próxima é o carro da rua Joga pra cima diferente Toco, toca, toca que a menina quer dançar Toco, toca que a menina quer dançar Qualquer novidade nova, essa é muito fácil Aqui no piseiro, ninguém vai ficar parado Esse é o passeio, o passeio que eu inventei Vou lançar aí que eu já lancei Chá, u, lê, e, chá, u, lê Até o Denis sustenter, vai dançar essa docinha Que que é isso, rapá? Boa graça da minha praia Para, Paco Boa graça da minha praia Boa graça da minha praia Boa graça da minha praia Na senhora do Ricardo Barney Para Thiago Barney Cheio Barney Vamos lá do Socorro Boa graça da sua primeira dança Dança, gatinha Acontece que você e toda a minha vida É sempre Deus que vem para mim Eu é mais um dançado nessa cidade Eu quero que você esteja aqui Eu sei que vou te amar toda essa cidade Eu peguei pra esses anos que eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero que você me passe Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Maluco pra viver, tô com saudade de você Eu sei, não quero mais ficar Acontece que você e toda a minha vida É sempre Deus que vem para mim Eu é mais um dançado nessa cidade Eu quero que você esteja aqui Eu sei que vou te amar toda essa cidade Eu peguei pra esses anos que eu vou estar aqui Eu já no dia ruim ou numa noite fria Eu quero que você me passe Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Maluco pra viver, tô com saudade de você Você não quero mais ficar Você não quer mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Alô meu parceiro, peteca o show, vamos junto, abraço, correio Óbvio que é sucesso Essa menina é safada demais, empatou na frente e ela quer atrás Essa menina é safada demais, empatou na frente e ela quer atrás, chega mais perto Agora você vem, bate com o moleque, pra aprender de chegar Bora, Raí, garçom do morró, tamo junto, hein? Bate, bate, bate com o moleque Bate, bate, bate com o moleque Bate, bate, bate com o moleque Bate, 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 bate com o moleque Bate, 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 é bom demais Arrocha, arrocha É frizz, é frizz Sucesso, caçulano, forró, rocha aí É pra suas cuecas Bate, bate Essa menina é safada demais, empatou na frente e ela quer atrás Essa menina só exerce, gosta de pó, atrás ou na frente? Nos dois, estouraram, hein? Chegar mais perto, pra você ver, não bate com o moleque Pra você ver, não bate com o moleque Vai, 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 vai É o pisê do Brasil, meu filho Ah, bate com o moleque Bate, bate, bate com o moleque Vai, vai, vai Fala de um menino de barulheirinho Segura aí Fala de um menino de barulheirinho 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 É show papai Fala de um menino de barulheirinho 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 E me dá prazer Você vem e vai Eu quero algo mais E fica milu, milu, milu E eu fico no, 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 no bar caído E fica milu, milu, milu E eu fico no, 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 no. E aí, essa capa do Sebastião Nação Para dançar o Sascô E aí, curtir o cachorro, né Virou-me, Dona Carme, Produções Essa capa do Sebastião, irmão A raquejada começou e o paredão tocando Fazenda tudo, me olhando, querendo me confessar Velo lado, sai da mão, o papo na boca E o raqueiro, o cara louva, mas não lê que vai ficar Eu não é grande, não importa, a gente chama Na canhota e puxa a rap, não importa, adivinha E a novinha me escuta, sai do desemponsado E munga aqui no meu carro, roda embora ali Ah, monta logo o rai, a munga logo o rai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo o raio, monta logo o raio E vai quicando, rebolando no galope do papai Música 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 Se entrega, fingindo, só pra voçar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que você ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra voçar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Pra quem dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não rolou Sair dizendo por aí, e já tá de novo a dor Mas a realidade é outra, seu pensamento está Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Lá lá meu parceiro, Thiago Pá Você acaba dando cebola, é? Ah, meu coração Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Se entrega, fingindo, só pra passar que ele te dá prazer Vamos embora Junto com nós aí, bora aqui, padora Fábio Sol, tamo junto, machinho, velho Ah, gordinho Perdeu essa pança, velho Aê, esse piseiro aqui, especialidade de concessão Parou meu papo sul, chegando Aê, treibão Aê, treibão Essa festa unida aqui no BarJM, viu? Apareceu a presença de todo mundo, tá marcando a presença Ela é do Conceição, Barrocha Essa aqui oferece pro meu patrão, Denis Cd, viu? Aê, treibão Barrocha Tá bonito Aê, treibão Arrocha Bora, bora, bora De Canaveira, Piauí Maracaço, paredão Vai Eu tô sentindo que o forró tá bom E eu vou brincar mais um pouquinho Aqui A hora de chegar em casa já passou Eu vou brincar mais um pouquinho A pessoa falou que eu não bolo não Isso aqui tá bom E vai me te queirar O safoneiro pode abalascar E o forró do ano vai até o seu olhar O safoneiro pode abalascar E o forró do ano vai até o seu olhar Que bem, essa paca não calou O safoneiro pode abalascar O safoneiro pode abalascar E o forró do ano vai até o seu olhar Eu tô sentindo que o forró tá bom Eu vou brincar mais um pouquinho Aqui A hora de chegar em casa já passou Eu vou brincar mais um pouquinho Eu vou brincar mais um pouquinho Isso aqui tá bom E vai me te queirar E o forró do ano vai até o seu olhar Quem curtiu a leitada de colomão Eu vou brincar mais um pouquinho Eu vou brincar mais um pouquinho Não sabia Isso aqui tá bom E vai me te queirar O safoneiro pode abalascar E o forró do ano vai até o seu olhar Ah, meu amor, meu filho Segui a Gapas Play, faz o filme do JR Segundo, meu filho Ah, o tempo Olha, Cris Bota pra ver, segundo, vai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nossa, boa, amor do seu carro Para o Parque Imperial A porta um, segura Olha o seu lado com a galera aí Segura Ah, ah Mordinho Ele é sapato Henrique Sérgio Toma um chave, viu Vai Vai, Bicudinho, vai Vai, Bicudinho, vai Também é de sorriso lá Ganha Tem o principal cavalo desse Mas ele aí tá legal Equipadora Fábio Sona Ah, vamos lá O senhor não tá é doido O parceiro galador do cemitério é melhor Ah, madeira Você não vai Arrastou Vocês são a rocha aí, meu filho Vai, missão Ah,TS Arrocha Vamos lá, Maté, simbora Aê, meu filho Eita, meu filho Vou fazer aqui 15 minutos só do solar aqui Do Conceição Arrocha aí Essa aqui vai estourar do Conceição lá O pessoal nem gosta Arrocha, vamos embora Vem dançar, vem dançar, porra Vem dançar, vem dançar, porra Brasileiro Vem dançar, vem dançar, porra Vem dançar, vem dançar, porra Brasileiro 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 Brasileiro Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vai, meu filho Galera da Baixa Iscura, Maro Sul Galera da Marroca, Funa, Maranhão Galera de Matos, Maranhão Segura, meu filho Rapa, subiu, subiu Rapa, subiu, 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 subiu Rapa, subiu, subiu Rapa, subiu, subiu, subiu Jackson, para Jailson, para de Canaveira, Piauí, segura, rocha Bora, Tati, aô, bora aí na boa Eu sei que aqui vai tocar no Conceição, ah, Guarinho, ah, naquele campo, véi Todo mundo vai comer Só os beckes Vim no céu, vem no céu, forrô Vim no céu, forrô Daqui a pouquinho Segura Passou as cuecas, roxa Subiu, subiu Apisa aí, galera do socorro, galera do fundão Bora do Aí do futebol dos artistas, roxa Vai jogo, cê desce Segura aí, bem pra trás Cajumazinho, roxa Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando Bota, desce dos teclados Segura aí, roxa Passou o Brasil Brasil dos teclados, direto de Maranhão Braço, roxa, vem Não me ajuda, hein Aô, meu filho É pise, é pise, é pise Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê